O tetêzinho do papai, é gostoso? É gostoso o tetêzinho do papai? Eu gostava mais do tetê da minha mãe do que do meu pai. O meu pai fazia com massa de mochada. O pai deixava docinho, minha mãe deixava docinho e quentinho. O pai deixava gelado e falava que nesse calfazinha não. E é verdade, né? É verdade, né? Será que dá de vir de novo para o papai? Por favor, ele dormiu tão bem a noite. Hoje ele acordou tão acelerado. Não acordou. Tem que acalmar. A gente tem que ficar calmos para ele entrar na nossa energia. Porque da hora que ele abriu o olho, ele já fez ser é. É, gente. Mesmo cansado, toda gente tem que ter muita paciência. Muita paciência. E eu achei engraçado que ontem, no aniversário, ele brincou tanto. Ele nadou. Brincou. Eu achei que ele ia chegar aqui e ele ia desmaiar. Chegou acelerado. Amanhã, né? Não dormiu a viagem toda. Não dormiu, gente. Não dormiu a viagem. Faz aí, ó. Isso. Que carinho gostoso. Faz um carinho no papai. Ai, que gostoso. Cuida do papai. Isso, cuida. O carinho dele não é igual o carinho que ele dá na mamãe. Mas é um carinho maravilhoso.